A boneca Barbie que foi inspirada na personagem Lili, que era uma personagem da Alemanha em 1959 e nós temos também ela que competiu com uma Barbie brasileira e agora ela ganhou as redes sociais na última semana como pretendente ao Masterchef, o que mais chamou atenção em vários portais de notícias foi o pão de queijo cor-de-rosa que ela fez. Então se ela fez um pão de queijo dá para dizer que ela é mineira, né? E é isso mesmo, a nossa convidada de hoje do Jornal do Meio Dia é de passos, é paciência, está pertinho da gente aqui de Piuí na Oeste, pertinho de Alpinópolis, pertinho de Itaú e de Minas, mas há muito tempo ela está em São Paulo e nesse pão de queijo cor-de-rosa tinha um pouquinho de Barbie, um pouquinho da mineridade e hoje nós estamos recebendo aqui Iácara Pioto, que já fez diversos trabalhos para a TV, participou do programa Rodrigo Faro, assistente de palco, bailarina, atriz e ela vai falar com a gente hoje no Jornal do Meio Dia, Iácara Pioto, seja bem-vinda. Obrigada, Alex, obrigado pela oportunidade, como é que vocês estão? Me fala você, São Paulo, está chovendo, terra da garoa, né? Aqui em São Paulo é uma loucura, né? Um dia está um calor insuportável, no mesmo dia faz uma chuvinha, um frio, então você tem que estar preparado para todas as estações no mesmo dia. Iácara, convidei você para a gente bater esse papo, para falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o público da Onda Oeste, aqui da região Centro-Oeste de Minas, que está muito pertinho da sua terra natal de passos e a gente vai falar também dessa sua saudade de passos e do seu trabalho profissional. Se apresente para o público, por favor. Gente, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem resumidinho. Eu nasci em São Paulo, então eu sou paulistana de nascença, mas eu sou paciência de criação. Tanto que aqui em São Paulo, quando eu morei no Rio de Janeiro, quando as pessoas perguntavam de onde você é, eu falava, sou mineira, sou de passos. Porque foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi a ser artista, a minha família toda de artistas, eu cresci nas cutias, na minha mãe no teatro. A minha família toda de radialistas, de TV. Então eu nasci nesse celeiro de artistas e passos. É um celeiro de artistas que envia artistas para o Brasil inteiro e para o mundo. Eu tenho muito orgulho de ter crescido nesse lugar, com tantas lembranças, que me preparou tanto. Quando eu fui para o Rio, quando eu vim para São Paulo, eu estava realmente bem preparada para ingressar no mercado de trabalho. E foi incrível para mim. Quando você foi para São Paulo? Já para trabalhar com a Martins, em que ano? É, quando? E foi em 2011, se não me engano. Eu saí de passos em 2009. Então o seu primeiro trabalho não foi como Barbie, né? Não, não. Porque a Barbie é 2011. Me conta esse começo da carreira. O Alex está bem formado. Não, eu fui para o Rio de Janeiro em 2009, trabalhei bastante como atriz lá no Rio de Janeiro. E quando comecei a fazer longa-metragem, a gente sempre vinha para São Paulo para gravar. Aí eu pensei, putz, o ouro está em São Paulo, então eu preciso ir para lá. Porque o Rio era muito novela. E eu só faz nada para o meu cinema, para o programa de TV. Eu falei, então vou tentar São Paulo. Aí vim para São Paulo, fiz o teste para entrar na escola Wolf Maia. Consegui entrar na escola e falei, agora eu vou me mudar para São Paulo. Enfim, comecei a trabalhar como atriz aqui, bailarina, fazer longa-metragem, fazer cursos, curta, comercial de TV. Até que me convidaram para participar do concurso da Barbie Brasileira no SBT. E aí que eu virei a Barbie assim, da noite para o dia. Você já tinha essa paixão pela Barbie? Já, eu já era apaixonada por cor de rosa. Sempre, tudo o meu sempre foi cor de rosa. Eu sempre usei rosa. E na faculdade, a minha melhor amiga, o nome dela é Suzy. E nós duas, que ela é de passos, a Suzy. E a gente sempre usou no rosa. Então, todo mundo fala assim, a Barbie é a Suzy. E a gente era bem patricinha nos 2000, sabe? A Suzy, a Suzy eu conheço. A Suzy, ela é sobrinha do Toninho, ela é filha do Ciro. Exatamente, ela é a minha melhor amiga. Bacana, atriz também, né? Ela é atriz. Atriz também. Ela veio para... Quando eu vim morar em São Paulo, eu estava morando no Rio, e ela já estava em São Paulo. E aí eu vim morar com ela. E aí, tipo, a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quando chegou o concurso da Barbie Brasileira, eu já... O meu mundo já era rosa. Tanto que a Eliana pediu para ver minha casa. Minha casa já era toda cor-de-rosa. E deu um boom, assim, do domingo para a segunda. Aí eu realmente vesti a casaca da Barbie Brasileira. E trabalho como Barbie já faz 15 anos. Além do meu trabalho de atriz. E aí agora, Barbie, uma com chefe. Bacana, você falou que trabalha como Barbie há 15 anos. Então, se o pessoal quiser te levar para um evento infantil, uma festa de criança, pode... contratar que a Barbie vai estar lá. Com certeza. E engraçado, Alex, que eu trabalho mais com o público adulto do que infantil. A Barbie é uma boneca adulta, né? Exatamente. Tem aquela... Está com, acho que 60, se não me engano, 62 anos, a boneca. Então, tipo, a Barbie já tem idade. Aqui também, viu? Aqui tem muito bom toque no frente mesmo. Mas, enfim... Faz parte, né? A gente tem que se cuidar. Aqui em São Paulo, eu faço muito lançamento de produtos de beleza, feira de beleza, marca de loja de roupa, mas também bastante festa infantil. Mas o público maior, por incrível que pareça, é o adulto. Você teve uma passagem também, não como Barbie, mas como assistente de palco, né? Você trabalhou com o Rodrigo Faro. Como foi essa experiência? Sim, eu trabalhei com o Rodrigo Faro por três temporadas, que foi do Faça e Disparça, que é uma das minhas especialidades, que é o improviso. Para ser uma atriz de improviso, ainda mais no time da comédia, você tem que ter um feeling muito rápido, uma jogada muito rápida. E aí, nos testes, para fazer os quadros, porque era um quadro, não sei se vocês lembram, que eu tinha um casal na mesa, jantando, e aí vinha uma atriz para entender, para causar o furdunço ali. Eu componto com o Rodrigo, me falo, agora você vai fazer isso, agora é isso. Então, você tem que ter um time muito rápido. E eu fiz a primeira temporada, foi incrível, me chamaram para fazer a segunda, depois a terceira. E aí, eu queria muito que eu voltasse, porque esse quadro é sensacional. O improviso me ajudou muito também, porque quando eu fiz o filme O Pro, o teste foi de improviso, e na gravação, eles usaram uma técnica que se usa muito nos Estados Unidos, onde você não tem um texto. Você tem uma ideia, o diretor te conta qual é o seu personagem, qual é o seu papel, e sai na hora. Isso é muito do teatro, né? Muito do teatro, muito, muito. É a famosa boa merda no teatro que a gente usa, né? Exatamente, é isso mesmo. E foi incrível. Ô, Iacra, é o seguinte, você ganhou as redes sociais recentemente agora, na última semana, justamente pela introdução, esse é até o motivo da nossa pauta, por isso a gente entrou em contato para bater esse papo com você. Você participou, né, dessa seletiva do Masterchef com esse pão de queijo cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Me fala desse pão de queijo cor-de-rosa. Você sabe que você pode patentear isso, né? De repente... Olha, que ideia boa. Não tinha pensado, não. Quero 10%, hein? Foi. No Masterchef, quando eu fiz a minha inscrição, eu queria criar um prato que realmente remetesse a toda a minha memória efetiva da minha vida toda. E foi muito incrível a ideia do pão de queijo cor-de-rosa, porque o pão de queijo é a coisa mais mineira que eu conheço. Não tem um mineiro que não coma pão de queijo com tudo. É no café da manhã, é no churrasco, é no almoço, e tudo vai pão de queijo. E eu sou apaixonada por isso. Você sabe o pão de queijo aí, né? Tenho certeza. Porque eu estive em São Paulo na semana atrasada, eu com a minha esposa, e a gente falou justamente de a gente pedir um pão de queijo e é muito diferente do nosso, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Alex. O que você está dizendo é a pura verdade. O pão de queijo de São Paulo é muito diferente do pão de queijo de Minas. Então, quando eu cheguei aqui que eu fui comer pão de queijo, eu falei, gente, isso aqui é biscoço. Isso aqui não é pão de queijo, não. O pão de queijo é diferente. A gente faz com o polvilho doce, a gente faz com o polvilho doce e o azedo, o queijo, o queijo da canastra. Ai, meu Deus do céu. E aí eu fiz todo o pão de queijo com os ingredientes de Minas. Com o polvilho de Minas, com o queijo de Minas, só o que não era de Minas. Mas, enfim. Então, ficou um pão de queijo por muito mineiro. E aí, para dar o toque de Barbie, eu vou colocar ali na rosa, fazer um recheio rosa e vai ser o pão de queijo rosa da Barbie. E eu não imaginava que ia dar essa repercussão no Brasil inteiro, nas redes sociais. É, saiu nos principais portais mesmo de notícias, né? Foi. Acho que a gente pode estar vindo UOL, vindo Terra, vindo G1, pão de queijo, cor de rosa. Tá aí a receita. Tinha que ser mineiro para fazer isso, né? Oi, Acre. Tinha que ser mineiro, né? Mas, ó, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns pela ideia. Eu que agradeço. Não deu para vencer o Masterchef, mas deu para mostrar o campo quanto nós, mineiros, somos talentosos, né? Acho que esse é o grande prêmio. Esse é o grande prêmio. Então, parabéns para você. Deixe aí sua mensagem final para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha na Onda Oeste. E sempre que você tiver algum trabalho novo, alguma novidade, a gente está de portas abertas para poder contar aqui no jornal. Tá, jóia? Combinado, Alex. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu morro de saudade de Minas, de tudo em Minas. Eu sou apaixonada por esse lugar. Eu vou visitar vocês quando eu for a passo. Eu vou dar um pouquinho aí que é tudo muito pertinho. E a frase que eu quero deixar para as pessoas é a frase da minha vida, que é uma música do Gonzaguinho. Ah, eu fiquei emocionada de falar. Que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Porque... Ah, vou chorar. Eu sou super emotiva. Às vezes a gente tem medo e tem vergonha do julgamento das pessoas. Tipo, não vou fazer uma coisa que eu quero muito com medo do que as pessoas vão falar. E as pessoas que mais inspiram outras pessoas são as pessoas que tiveram coragem de fazer aquilo que amam sem medo do julgamento das pessoas. E aí? Eu acho que esse é um desafio para todo mundo. Eu tenho como inspiração várias pessoas. Mas ontem eu estava lendo uma história do Cafu, que foi campeão do mundo lateral direito. Eu gosto muito de futebol. Ele foi reprovado em 14, 14 testes. Caramba! Ele não desistiu. Foi para a seleção brasileira convocado pelo Tele Santana que foi o maior treinador de todos os tempos. Então, acho que isso é a vida mesmo. A gente até arrepiei. Eu estou de superar essa aí, sim. Então, não pare no primeiro não, né? É muito não. Até que você conseguiu, sim. Se você parar no primeiro, você vai chegar no primeiro. Mas me conta uma coisa. Para a gente finalizar mesmo, eu não perguntei. Como que você deu aquela coloração rosa no pão de queijo? O pessoal está perguntando aqui no WhatsApp. Isso aí é o segredinho. Gente, na verdade, é muito simples. Anilina. Simples. A hora que a massa está pronta, está tudo feito com um pão de queijinho de Minas, que todo mineirinho sabe fazer, algumas gotinhas de anilina e... Perfeito. Tá certo. Beijo para você. Obrigado por terça-feira. Obrigado por terça-feira. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado. Para vocês também. Um beijo para Minas Gerais. Amo vocês. Amo vocês.